O Santos voltou a vencer na Série B, desta vez ganhou do Brusque por 1 a 0, resultado magro que faz o Peixe voltar à liderança da competição, pelo menos até o final desta rodada. Agora, o time voltou a não empolgar e apesar de quatro resultados sucessivos negativos, bem ao estilo de Fábio Carilli, o Peixe fez o suficiente, fez para o gasto, ganhou o jogo, tudo bem. Claro que se fosse na Vila Belmiro, a torcida poderia até ter vaiado apesar da vitória, poderia ter cobrado mais e é isso que a gente pede para o time do Peixe. Com os insucessos que acompanhamos nos quatro últimos jogos, o time está recuperado, o Santos volta a vencer, mas tem que melhorar, é isso que a torcida está dizendo, reclamando e pedindo.